Oi gente, qual que é a pior parte pra vocês de uma viagem? A minha, tirando voltar, é fazer a mala. Cara, sério, se eu pudesse pagar alguém pra fazer minha mala, eu pagaria. Esse é o grande problema da coisa, porque se eu pudesse levar uma mala grande, eu levaria, né? Mas quem é au pair aqui sabe, você que futura au pair vai ver também. Algumas companhias aéreas, quando você quer um preço mais em conta, pegar o preço mais barato, eles não permitem que você despache uma mala. Ou seja, você tem que levar todas as suas coisas numa carry-on e numa mochila. Olha que legal. Então, eu vou ficar praticamente, eu vou ficar nove dias fora. Eu vou viajar agora dia 1, só volto dia 9. E eu tô sofrendo aqui pra fazer minha mala, cara. Eu tô tentando, e eu vou tentar enfiar minhas coisas aí dentro, eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, ó, essa é minha mala. Ontem eu peguei, eu tentei fazer a mala, sabe? Mas, é... Eu vou ficar cinco dias em Orlando, e depois eu vou viajar pra Miami. Vou ficar mais de quinta até domingo, eu vou ficar lá. São dois tipos diferentes de viagem. Uma, eu vou pra praia, né? Vou lá, pelo menos eu e minhas amigas, a gente quer fazer mais balada. Então, eu tenho que levar vários tipos de... Tipo, eu tenho que levar sal, eu tenho que levar chinelo, eu tenho que lavar tênis, porque eu vou andar bastante na Disney. Tenho que levar tanta coisa, aí não tá cabendo. Vou terminar um vídeo de óculos que eu sou cegueta. Bom, a primeira dica que eu dou pra vocês, é... O que eu faço, pelo menos, que eu acho que ajuda bastante, é... Eu separo tudo que eu gostaria de levar, né? Não tudo que eu posso levar, mas eu separo tudo que eu gostaria de levar. Então, aqui eu separei os sapatos que eu gostaria de levar, tá vendo? Aí, eu vou tirando por eliminação as coisas que eu posso não levar. Então, por exemplo, eu queria levar dois tênis. Mas, é... Um é básico e o outro é mais pra correr. Ai, gente, vai ser difícil fazer essa mala. Eu vou tirar... Eu vou tirar o tênis da Nike, porque... Apesar de eu querer fazer exercício lá... Eu acho que eu quase não vou ter tempo. E o All Star é confortável, então... Ele não vai. Eu tento levar sempre aqui, como tem mais opções de... Pra usar, que combina com mais coisa. Então, azul... Tá foda. E daí ficaram... Esses quatro aí. Então, vai ser um chinelinho. Um chinelo básico, né? Super básico esse chinelo. É... Um sapato de salto pra eu ir pra balada lá. Uma rasteirinha. E um tênis. Pronto. Decidi que os sapatos eu vou levar. Esses vão ser meus fiéis companheiros nessa viagem. Aí, as roupas. Bom, pra quem não sabe, eu tô... Agora, não sei quando você vai ver esse vídeo. Então, eu estou indo viajar no mês de maio. Super calor lá. Então, eu não vou levar muita coisa de assim... Eu vou levar no máximo uma blusa ou duas de manga longa. E... Eu vou levar... Uma calça jeans. Que eu vou usando porque... Pra ocupar menos espaço. Pra salvar espaço na mala. E... Talvez, acho que eu vou levar uma jaqueta jeans. Ou, sei lá, um moletomzinho. Caso algum dia dê uma esfriada. Mas é bem improvável que isso aconteça. Eu vou levar mesmo porque... Então, uma coisa que eu odeio no mundo é passar frio. Eu separei minhas roupas mais ou menos assim... Eu tentei fazer um look por dia. Tipo... Ah, primeiro parque é esse. Segundo parque é esse. Terceiro parque é esse. Pra realmente economizar espaço na mala. Então, ó. Eu acho que na maioria dos dias eu vou... Usar short jeans e camisetinha básica. Então, eu tô levando um monte de shortinho. Porque, tipo assim... Não dá pra escolher entre eles. Eu saquei algumas blusinhas básicas também. Eu saquei 12 blusinhas básicas. Aí... Eu coloquei dois shorts, tipo, pra dormir. É... A Linda também já tem que usar algumas blusinhas pra dormir também. Aí eu coloquei uma jeans. Que provavelmente eu vou usando ela no avião. Porque no avião é gelado. É... Uma legging, né? Que é confortável. Caso, sei lá. E... Duas blusas de manga longa. Bem fininha mesmo. Três saídas de praia. E aqui também tem os meus biquínis. Eu peguei três biquínis pra levar. Eu vou tá indo pra algumas baladas. Então, eu coloquei uns vestidinhos... Eu coloquei uns de... Dois? Um vestido pra dia. Também posso usar de noite. Mas, enfim. E é um macacãozinho. Bem basiquinho mesmo. Aqui tem um vestido também de dia. E eu coloquei esses dois pra noite. Mas, é... Os shortinhos que eu tô levando e algumas blusinhas dá pra fazer um look legal com salto. Então, por isso que eu tô levando só dois vestidos. Só, né? Só. Isso aqui é coisa pra caralho pra pôr na mala. Dá só uma olhada como ficaram os looks que eu montei. Tchau, tchau. Bom, eu separei tudo que eu quero levar. Mas, eu tenho que colocar tudo isso aqui dentro daquela bolsinha ali. Será que cabe? Bom, vamos tentar. Bom, vamos tentar. Bom, aí eu deixei essas peças aqui que eu vou usar no avião pra viajar. E ainda faltam algumas coisinhas. Mas, consegui pôr tudo dentro da mala. Vocês acreditam? Nem eu estou acreditando nisso. Que é essa mala minúscula. E eu ainda tenho que... É, tem mais uma mochila ainda pra eu preencher. Eu ainda tenho que colocar coisas básicas. Tipo, calcinha, meia, maquiagem, essas coisas. Mas isso é o que ocupa, na minha opinião, o que ocupa menos espaço. Então, por isso que eu deixei por último. São as coisas básicas mesmo. Então, aí eu separei mais algumas coisas que eu vou levar. Minhas maquiagens, né? Pó, lápis, essas coisas. Aí, minhas bijuterias. Tem pérsia de nariz, porque o meu sempre cai. Tem pérsia de umbego também. Aí tem bastante pulseirinha, meu relógio. Aí, umas coisas pro sol, né? Pro sol, né? Pro sol, pro rosto. Creme pro rosto. E pra limpeza de pele. E essa aqui é pros lábios, caso saia alguma feridinha, alguma coisa. E um spray pro cabelo, pra proteger. Aí, eu coloquei um óleo pro cabelo. Um pente e uma escova. Creme hidratante. Né? Pasta de dente, escova de dente. Eu uso óculos, então também tô levando o meu kit de lente. Esses aqui são essenciais. O desodorante e perfume, etc. e tal. Aí, aqui tá meu passaporte, meus documentos. Aqui tem uma capinha do meu celular, que também. Ela é bem legal. Tipo, eu fui no celular aqui, com um cartão aqui, dinheiro aqui, lá. Eu adoro essa bolsinha. E meu fone de ouvido. Agora, vocês vão entender por que que eu gosto tanto das zips, bagging. Principalmente de viagem, eu gosto de colocar tudo separadinho, senão eu faço a maior bagunça. Então, vamos lá. Pronto. Já coloquei tudo nas bolsinhas, separadinho. Agora, é só colocar na mochila. Jesus, eu não tô acreditando que coube tudo dentro da minha mochila, tudo dentro da minha mala. Bom, depois que eu terminei de guardar as coisas, eu percebi que eu esqueci de citar mais algumas coisas. Mas é porque eu não pus na mala ainda. Porque eu vou pegar até o fim dessa semana. Que é meu carregador de celular, óculos de sol, que mais chave. Esse tipo de coisa. Que é as coisas que a gente deixa pra pôr por último na mala mesmo. Eu espero que eu não tenha esquecido nada. Se você viu alguma coisa que eu esqueci, eu tô indo viajar na sexta, ainda tem tempo. Você pode me desfalar que eu vou colocar na minha mala. Vocês nem imaginam o quanto eu tô ansiosa pra essa viagem. Eu tô assim, nem acreditando que falta tão pouco. Falta dois dias pra minha viagem. Isso é uma coisa assim que é inacreditável. Eu tenho certeza que eu vou chorar quando eu chegar lá. Já tô com vontade de chorar, só de imaginar chegando lá. E é isso, então. Se vocês viram alguma coisa que eu esqueci de pôr na mala, por favor, me avisem. E vamos assistir no canal. Eu vou tentar postar de lá, se eu conseguir. Eu espero que sim, caso não, me desculpem. Porque vocês sabem que dá muito trabalho pra editar os vídeos, pra subir no YouTube. E eu vou, inclusive, levar meu computador também junto comigo. Eu não coloquei na bolsa ainda, mas eu vou levar. Ele cabe lá, tranquilo. E é isso. Eu espero que vocês gostaram. E a próxima vez que eu falar com vocês, eu vou falar direto da Disney. Tá bom? Então tá. Tchau. Até. Até Orlando. Tchau.